Bom, há sete coisas que a gente nunca deve fazer para perder peso. Nessa luta para o emagrecimento, a gente sempre pode escolher seguir desde uma dieta sensata junto a uma equipe multidisciplinar que seja especializada até o extremo de fazer esforços mal pensados que podem ter graves consequências para a saúde. Bom, eu trabalho diretamente com emagrecimento e escuto os relatos. As pessoas ficam tão focadas em perder esses quilinhos a mais que elas se submetem a processos não comprovados e potencialmente perigosos. Primeiro deles, gente, processos drásticos. Passar fome em algum grau ou fazer jejum intermitente, desde que é adequado a cada paciente, são práticas sim que por vezes trazem resultados maravilhosos, mas que não servem para todos. Quando a gente corta drasticamente a ingestão de calorias, a gente pode sim perder peso, mas eu sempre friso, a gente deve manter a nossa massa muscular e perder gordura. A menos que você esteja sendo cuidado por um médico, nunca corte calorias abaixo de 1.200 por dia. Tenha na sua mente que quando você perde peso rapidamente, você corre o mesmo risco de recuperar rapidamente. E não só isso, com mais gordura e com menos músculo, especialmente se você estiver com mais de 50 anos. Então vai ganhar peso ainda e de maneira bem ruim. Vamos pautar o segundo? Suplementos que trazem grandes promessas, tipo aqueles estampados em carros elegantes que a gente vê aí pela cidade, que prometem perda de peso com shakes. Vocês já viram tanto milagre assim, gente? Ao contrário dos fabricantes de medicamentos, as empresas que produzem suplementos não têm que provar que seus produtos são seguros ou eficazes antes de colocar na bancada do supermercado. Mesmo que esses produtos afirmem ser naturais, eles não são necessariamente seguros ou bons pra você. Terceiro, gente, planos detox. Na melhor das hipóteses, detox causa perda de água e de fezes. E isso pode ser perigoso, pode provocar o quê? Desidratação e desequilíbrio, sódio, potássio e muito mais. Em vez de fazer algo detox, fique mais consciente do que você come. Se você quer limpar ou desintoxicar o seu corpo, beba bastante água, coma alimentos ricos em fibras que o intestino vai funcionar. Quarto, todas as formas de purga. Mas o que é purga, gente? Purga inclui forçar o vômito, mastigar alimentos e cuspir e abusar de laxante. Esses comportamentos anormais são o quê? Primeiro passo para desenvolvimento de transtornos alimentares mais graves como anorexia e bulimia. Vamos pensar o seguinte? O ácido do estômago é extremamente forte. Por que ele é forte? Ele é necessário para preparar alimentos para digestão e absorção. E o conteúdo do estômago é destinado a ficar dentro do estômago, não para ser regurgitado para o esôfago, para a boca. Isso pode aumentar certos tipos de câncer, como o próprio de esôfago e causar desgaste do esmalte, cara e dentária. Purga regular, por vômitos ou abuso de laxantes também pode causar excesso de perda de líquido, causando desidratação, perda de sódio, potássio, por exemplo. A mesma coisa que eu já falei. Quinto, exercícios extremos. Gente, serve para reality show, mas no mundo real isso faz com que ocorra o quê? Desgaste grave e aumenta o risco de lesão muscular, lesão óssea, lesão dos nossos tendões e transforma psicologicamente o exercício em uma punição por comer. O exercício precisa ser prazeroso, agregar para a saúde e não queimar a vela dos dois lados. A American Heart Association recomenda fazer pelo menos 30 minutos de exercício aeróbico de intensidade moderada, 5 vezes por semana, ou 20 minutos de intenso, 3 vezes por semana. E também exercícios de força, musculação, que trabalham todos os grupos musculares pelo menos 3 vezes por semana. Algumas pessoas que pensam, né, quanto mais melhor, acabam indo além do que é saudável. Vamos dar uma abordagem moderada ao exercício e você vai conseguir seguir com ele pro resto da vida. Sexto, gente, drogas lícitas ou ilícitas. O uso de medicamentos pra perda de peso sem prescrição médica é um erro com consequências super perigosas. Hoje em dia a gente vê medicamentos prescritos pro transtorno de déficit de atenção, como a ritalina, a gente vê medicamentos pra tireoide, diabetes ou mesmo os próprios pra perda de peso sendo banalizados e causando mal ao invés de bem. Remédio tem que ser prescrito por médico com acompanhamento, cuidado com efeitos colaterais, ansiedade, dores de cabeça, AVC, infartos, problemas pulmonares e problemas renais. E o sétimo, fumar. Todo mundo sabe que o tabagismo tem inúmeros riscos pra saúde. No entanto, principalmente os adultos jovens usam o fumo como uma estratégia de dieta. Por quê? Porque a nicotina é comprovada como um supressor do apetite. Mas os riscos de fumar é claro que superam qualquer vantagem, gente. Fumar prejudica quase todos os órgãos do corpo, provoca câncer de pulmão, bem como doenças cardiovasculares e respiratórios, além de reduzir a saúde no geral. Os imensos riscos pra saúde e muitas vezes o ganho de peso é um efeito colateral quando os fumantes tendem a largar o vício. Conclusão, não fume por qualquer razão, muito menos pra perder peso. E aí, quais são as melhores práticas pra perder peso? Escolher uma reeducação alimentar que funciona pro seu estilo de vida. A melhor dieta é aquela que você consegue manter a longo prazo. Use sempre o bom senso, escuta o seu corpo, esteja consciente do que você come e não acredite em milagres. Tudo depende do que? Motivação e esforço. Consulte sempre seu médico, nutricionista, pra garantir que você tá perdendo peso de uma forma saudável e segura. E até o próximo vídeo.